E aí meus queridos aventureiros, mais um vídeo do canal do Links pra vocês. E o vídeo de hoje é sobre update. Galera, recentemente o Law fez um update no dia 19 de outubro. E é sobre esse update que eu gostaria de falar com vocês. Vem comigo! A começar, vamos analisar o que teve realmente de novo neste update. Primeiramente, vamos falar da capacidade máxima de player por servidor. Antigamente, você podia notar que muitas vezes você tentava logar no servidor e ele dizia que o servidor estava full. Sim, isso acontecia porque a capacidade máxima de player naquela época por servidor era de 75 players online. O Law deu uma melhorada nesse update. Agora a capacidade máxima de player por servidor é de 90. E aumentou cerca de 15 players por servidor. Agora a chance de você ficar com o servidor full está um pouco menor. Outra mudança que foi feita neste update é sobre os Vampire Aprendiz. Vampire Aprendiz é um mob. Esse mob agora foi modificado. De acordo com o Law, os loots e os atributos deles foram alterados. Aparentemente, não sabemos ainda quais atributos foram mudados e quais os loots foram alterados. Se ele acrescentou novos loots ao Vampire Aprendiz ou se ele simplesmente diminuiu ou melhorou a quantidade de drop. E eu convido vocês, meus amigos aventureiros, a explorarem a cave de Vampire Aprendiz. Aí vocês deixam aqui no comentário o que foi alterado e o que vocês acharam dessa mudança. Outra mudança feita neste update foi em relação aos bosses. Os bosses agora estão bem mais fortes. Foi feita uma melhoria no BVP. Boss vs Players. E eu convido vocês, meus amigos, a irem lá testar. E também comentar aqui nos comentários a experiência de vocês em relação a isso. Aparentemente, os bosses estão muito mais fortes. Então tome cuidado aí se aventurar por lá. Pode-se notar também que agora os itens dos bosses serão bem mais valorizados no servidor. Por exemplo, para enfrentar o boss Vampire, era preciso Batwings. Provavelmente agora você irá encontrar uma certa mudança no marketing em relação ao preço dos Batwings. Estão bem mais valorizados. Já que os bosses agora estão mais difíceis de serem derrotados. E os próprios itens dropados por eles mesmos serão ainda mais caros. Outro item que você irá encontrar no marketing com um valor bem maior do que o acostumado é os Mystic Trinkets, que são drops de Necromancer. Afinal, Necromancer também estará mais difícil de derrotar. E esse é um drop raro dele, que dá acesso ao boss do Demon. Outra alteração também feita neste update é em relação às regras que estão mais rígidas sobre os Power Abuses. Muitas pessoas estavam reclamando sobre os Power Abuses de players com levels maiores. De acordo com as palavras do Lau no Discord oficial do game, é que pedir para o player para que pague para jogar em um servidor é contra as regras. Agora vamos falar sobre as modificações mais importantes deste update. E que muita gente ainda está com dúvidas. Para começar, vamos falar sobre o treino offline. A galera que treinava offline antigamente com o NPC Sam vai notar essa certa diferença. Afinal, o treino offline era de 25%. Agora ele subiu para 35%. Ou seja, treinar offline está 10% melhor do que antes. Tá, Lynx? Mas e o preço para se treinar offline? Você ainda pode treinar offline pagando tanto em gold quanto em gemas. As gemas ainda continuam sendo uma gema por hora no treino offline. Porém, para que você possa treinar usando gold, é preciso que você pague a quantia 10 mil gold coins por hora. Podemos notar que isso irá alterar toda a economia do jogo. Antigamente, já que o treino custava 5k, 5 mil gold coins por hora, custava uma gema por hora, a galera usava isso para se basear nos preços das gemas no servidor. Afinal, o preço final para se comprar uma gema era de 5 gold coins. Com esse valor de 10k por hora, as gemas irão custar 10k. Então, vocês irão perceber que no market, os valores das gemas que vocês costumavam comprar por 3, 4 e até 5k no market, irão subir para até 10k. Não se assustem. Agora as gemas estão bem mais valorizadas. Outra mudança também no jogo, é que você podia viajar para a Ilha do Ferreiro aos domingos para vender o seu loot, e assim fazer uma quantidade absurda de dinheiro. Afinal, essa era a melhor forma de você fazer dinheiro dentro do jogo, guardando seus loots para vender aos finais de semana, no domingo. Tá, Lynx, mas o que mudou também neste ferreiro? Bom, mudou somente o preço da passagem. Antigamente, você pagava 100k para viajar ao ferreiro. Então, você tinha um gasto de 100k no seu lucro. Ou você podia pagar 20 gemas. Afinal, as gemas você poderia comprar por até 3, 4k como havia dito anteriormente, diminuindo assim esse custo. Agora com as gemas valorizadas, a passagem continua custando 20 gemas, ou 200k, já que as gemas foram valorizadas, e agora cada uma tem um valor de mais ou menos 10k. Caramba, Lynx, teve bastante mudança nesse update, cara. Mas e o PVP, explica pra gente? Quase ninguém tá entendendo isso. Bom, é bem simples. O Lau criou praticamente aí um mundo opcional PVP. O que seria um mundo opcional PVP? Ele é um mundo no PVP? Não. Ele é um mundo onde o PVP é opcional. Como é que funciona? Caso você opte para migrar para esse mundo PVP opcional, o Lau fez 3 servidores. Um servidor no Norte América, um servidor no Sul de América e um servidor na Europa. Para que todas as pessoas que queiram ir pra lá, tenham seus servidores com o melhor pink. Um servidor opcional PVP tem um kit diferente de um servidor PVP. No servidor PVP, você pode abrir PK à vontade. Claro que isso tem as suas penalidades. Já num servidor opcional PVP, você não pode abrir PK ou praticar o PVP em outro player. A não ser que esse player esteja disposto a participar desse PVP. Como é que funciona? Vamos supor que eu sou um player que esteja num servidor opcional PVP. Se eu tentar abrir PK em outro player, eu não vou conseguir. Para que isso aconteça, para que eu possa atacar outro player nesse servidor, eu preciso estar de War Mode ativado. E esse player também precisa estar de War Mode ativado. Caso esse player esteja de War Mode ativado e eu não, eu não vou conseguir atacá-lo e ele não vai conseguir me atacar. Os dois precisam estar de War Mode. Então, para a galera que é for fun, que é um jogo para jogar mais tranquilo, livre de PKs, você pode simplesmente migrar para o mundo opcional PVP. Você vai jogar com toda a liberdade possível. Lembrando que, claro, tem os prós e os contras. O que eu devo alertar a galera que pensa aí para o mundo opcional PVP? É legal? É bacana? É for fun? É. É livre de guerras. Porém, caso você queira ir para o mundo opcional PVP, você deve estar ciente que toda a economia de lá vai ser muito mais difícil do que a economia do mundo PVP, já que a maior parte dos players se concentra aqui. Ou seja, caso você queira vender ou comprar itens no servidor opcional PVP, eles serão muito mais valorizados. Afinal, a demanda de compra e venda será muito menor. Outra coisa que eu devo alertar a vocês é se caso vocês queiram ir para o mundo opcional PVP, vocês devem estar cientes que caso vocês estejam Red School ou de War Mode ativado antes de tentar migrar para lá, você deve esperar que esse Red School ou esse War Mode encerre para que você possa fazer essa migração. Agora uma outra nota que você precisa saber. Como é que eu faço para migrar para o opcional PVP? Eu vou demonstrar para vocês aqui no vídeo. Você deve primeiro clicar no NPC, escolher o servidor opcional PVP que você queira jogar, tanto Norte, Sul ou Europeu, e confirmar para o NPC que você quer fazer essa migração. Ele vai pedir para que você confirme que você está aceitando essa migração, digitando o nome do seu char. Após você digitar o nome do seu char, você tem 24 horas para ser aprovado. Como assim ser aprovado, Lynx? Quando você coloca o nome do seu char, você só vai conseguir ir para aquele servidor que você escolheu depois de 24 horas. Por exemplo, eu vou colocar o nome do meu char aqui, tá vendo? Mas eu não fui para lá, eu não estou no mundo opcional PVP, eu continuo no mundo PVP. Por quê? O Law colocou isso como um sistema de escape e de segurança. Caso a pessoa esteja com raiva no momento, ou de cabeça quente, por algum motivo pessoal dentro do jogo, e queira ir para lá, ele pode, assim que a sua cabeça esfriar, continuar no servidor PVP. Explicando de uma maneira melhor. Eu fui lá, tomei um PK, tomei um Power Abuse, sei lá, fui morto sem motivo. Eu não aguento mais morrer sem motivo. Eu vou para o opcional PVP. Coloco meu nome. Daqui 24 horas, após eu ter colocado meu nome, eu posso voltar no NPC e clicar no mundo opcional PVP, que eu serei direcionado para lá. Agora, por que que tem essa medida de segurança? Caso você vá para o opcional PVP, você deve estar ciente que nunca mais você poderá voltar para o mundo PVP. Você ficará lá para sempre. Lá será o seu novo servidor. Lembrando que tem apenas 3 servidores opcional PVP. Um no Norte América, um no Sul América e um no Europeu. E que a capacidade máxima de players é de 90 players. Dependendo de como a comunidade reagir sobre isso, claramente o LAL irá fazer melhorias e trará novos servidores opcionais PVP. Para que lá você não fique esperando na fila para poder logar. Outra informação importante é que assim que você faça o pedido para ir para o opcional PVP, e você esperar as suas 24 horas, e você acabou optando por continuar no mundo PVP, basta você esperar 48 horas. Assim que você esperar 48 horas, esse pedido será cancelado. E você pode clicar novamente no mundo opcional PVP, que você não vai para lá direto. Você terá que fazer um novo pedido. Bom, espero que tenha ficado claro para muita gente. Caso não ficou claro, pode me mandar mensagem aí nos servidores, que eu estiver online, que eu vou estar explicando de uma maneira que vocês possam entender melhor. Ou deixe nos comentários que eu responderei aqui também, e vou tentar deixar o assunto mais claro possível. E é isso galera, espero que o vídeo tenha ficado claro para todo mundo aí, que todo mundo tenha ficado ciente, todo mundo tenha entendido realmente o que foi esse update. Que você se inscreva no canal, dê aquela força dando um joinha, e compartilhe para a galera aí que não conhece o canal ainda. Aquele forte abraço, e tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho